Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para finalmente o lançamento de um dos dinossauros mais icônicos do game, o das Pletossauros. E vocês podem ver aqui na minha direita, obviamente, o macho e a fêmea. Olha só que bonitinho eles aqui, muito legalzinho, o macho que tem a coloração mais esverdeada e a fêmea um pouquinho mais avermelhada ao tom de marrom também. E claro, logo abaixo aqui, temos os três tipos de das Pletossauros. O primeiro das Pletossauro, que é o balanceado, é o Torossus. Depois nós temos aqui, que tem mais defesa e menos velocidade, o Profundis. Pode ver que ele é um pouco mais grossinho, simbolizando a defesa, porque ele pode ser mais resistente. E nós temos aqui o Hornary, que ele tem mais velocidade e menos defesa. Dá para ver aqui que ele é bem magrinho, então dando uma velocidade a mais para ele. Tem também aqui um pouco de dano. Informações logo aqui abaixo do nosso querido das Pletossauros. E bom, vamos lá, né? Modificar, eu vou pegar aqui o Hornary, que eu achei mais bonitinho. Vou colocar a cabeça dele mais branquinha aqui, deixa eu ver. Essa aqui mesmo. E já vamos escolher a coloração. Colocar um tom mais escuro aqui por cima. Agora um clarinho na cabeça. Deixa eu, acho que nesse tom mais escuro mesmo. E é isso aí. Aí está o nosso das Pletossauros. Bem legal, bem bacana. Olha que bacana. Vamos dar um random aqui no nome. Aí, ó. Tá bom. Crackspine. E criar. E bora lá agora, né? Brincar com o nosso das Plet. Entramos aqui já no mundo. Vamos dar uma voltinha. Vou até dar uma olhada aqui para ver onde é que a gente está. Beleza. Acho que de repente nesse lago grande aqui, logo à frente, poderemos encontrar alguma coisa. Bom, nós temos aqui, claro, a mordida. Aqui, ó. E temos a rabada também. Bem interessante. Nós temos aqui nos gritos a localização. Nós temos também a amizade. Mais uma vez. Nós temos aqui a violência. Que é a ameaça. Aqui o alerta, né? É o defalar, tranquilinho. Conversar, dialogar com os outros das Plet. E, óbvio, requebrando aqui o esqueleto. Ali na frente já estou vendo um lago. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa ali. Olha só, tem uma carcaça logo aqui à frente. Muito bom. Já vamos chegar aqui perto. Olha só. Perfeito. Vamos já pegar aqui um pedaço. Pronto. Caraca, arranquei aqui um pedação, velho. E vamos levar com a gente. Até porque não estamos com fome agora. Então não tem motivos para se alimentar. O bom é que a gente leva esse pedação de carne aqui. E aí caso a gente ficar com fome, ele te devora. Três e vinte e oito da manhã. A noite já chegou. E eu estou aqui perambulando. Tentando localizar alguma coisa para a gente caçar. Até porque eu já estou ficando com fome agora. Estamos indo aqui bem na manhã. Até porque eu não sei quando que a gente vai dar de cara. Então a gente tem que estar preparado. Vamos indo aqui. Vou dar só uma corridinha aqui para frente. Vamos embora. Tem uma caverninha aqui para o lado? Não. Mas parecia. Enfim, vamos indo por aqui. Nada ainda. Está tranquilo. Bom, parece que está calmo. Olha só. Ali na frente tem um ali oramos. Eu acho que é pelo menos. Ou é um daspleto? Ele está... Ah, é um ali oramos. Vamos embora. Vamos pegar ele. Vamos atrás dele. E ele está fugindo. Se prendeu. Está correndo a toda velocidade. Vamos por aqui para pegar ele no meio da floresta. Estrategia. Olha só. Mordi. Acertei. Beleza. Acertei uma nele. Ah, volta aqui menino. Ele vai cansar galera. Ele vai cansar. Tentou aqui me dar um olé. Não conseguiu. Mordi. Mordi ele. Aí, ele vai cair galera. Tem que cair. Aí, está indo para... Mordi mais uma vez. Beleza. Aí, já dei mais uma mordida. Olha ele aqui. Toma. Mais uma. Caraca, não vai cair velho. Volta aqui ali oramos. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está cansado. Ele vai dar a volta para me atacar de novo. Vamos ver. Olha, se prendeu ali. Não. Que isso galera. Ele não para de correr. Já tomou altas mordidas. Não é possível. Não é possível. E já está lá na frente. É galera, não vai rolar eu acho. Nossa, esse aí estava com pique 100%. Já está lá longe agora. Vai ser difícil alcançá-lo. Infelizmente, eu não tive velocidade suficiente. Olha lá ele. Ele vai se esconder atrás da pedra lá. Mas estou observando. Ih, foi embora agora galera. Foi embora. Se foi. É. E agora a gente está sozinho aqui. Você sente solidão? Isso dói por dentro. Já está ficando de dia agora. Olha só que bonito. Que contemplativo isso aqui, né? E na nossa frente tem um Daspletossauro tomando água. Que maravilha. Eu sabia que tinha para cá porque eu escutei um monte de grito de Daspleto. Então, provavelmente não é só ele que está ali. Deve ter uma galera também. E eu acho que eu escutei algo aqui atrás. Mas, não sei. Enfim. Vamos mandando aqui. E opa! Ali na frente acabou de aparecer um Spinosauro. E tem outros Daspleto em volta. Já vou chegar mandando amizade, obviamente. E aí pessoal? Não sabia que tinha Espino. Eu achei que só tinha Daspleto aqui pelos gritos. Enfim, mandando amizade. Mandando mais e mais amizade. Olha aqui o Lota de Nivenatrix. Olha que bonitinho. Vai, manda amizade para ele. Eu achei até que ia ter alguma coisa para a gente se alimentar. Mas, pelo visto, não tem. De repente eu vá caçar ali o Conca, que está de bobeira. A gente pode dar uma volta para ver se encontremos alguma coisa a mais. Tem ali alguns ossos. Tem um Daspleto vindo na minha direção. Beleza. Pelo menos a gente conseguiu encontrar aqui a civilização Jurássica. Já está valendo. Agora a gente tem que achar alguma coisa para caçar. Para se alimentar. Ih, rapaz. O Lota de Nivenatrix acabou de ameaçar o Daspleto. Está mandando mordida ali. Ih, está ameaçando um compatriota da minha espécie. Ele está sendo meio que protegido pelo Espino. Estou com medo de atacar. Ih, está chegando outros Daspletos aqui. Tem até aquele em cima da pedra ali. Parece até o Rei Leão. Olha, Simba. Tudo isso que o Sol toca é o nosso reino. Mandando ameaça. Ih, já deu rabada ali, ó. Ih, rapaz. Foi para cima. Foi para cima, velho. Foi para... Caraca, deu... Derrubaram aqui o... O coitado do Lota de Nivenatrix. Mas mereceu. Ficou ameaçando a nossa espécie. Eu queria ver se conseguia derrubar esse Espino aí. Essa é sinistra. Opa. Acabou já. Ui, dei mordida aqui. Aí, dei mordida. Ui, ui, ui. Então não sei se você querê. Foi se querê. O quê? Foi se querê. Caraca, velho. Mandar ameaça aqui. Não, foi se querê. Ah, eu ia mandar ameaça para ver se os outros das pletas iam me proteger, mas pelo visto não rolou. Aí. Vou mandar amizade aqui, ó. Aí. E aí, amigos. Beleza? E aí, brothers. Tranquilos? O que é isso? O cara me mordeu aqui. Então, nossa, começou. Estão indo atrás dele. Corre. Nossa, o Espino. Corre que o Espino está loucão, galera. Corre que o Espino está loucão. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Ameaça ele, isso. Estou ameaçando. Beleza. Cara, consegui fazer a revolta. Consegui fazer a revolta. Fora para cima. Estão mordendo ele. Estão mordendo ele. Vou morder, vou morder. Aí. Morde. Isso aí. Morde ele. Caraca, a revolta dos das pletas agora. Estão indo tudo morder o Espino. Muito bem, muito bem. Vou ameaçar aqui. Acho que a gente vai conseguir derrubar. Boa. Aí, morde. Isso aí, morde. Vou morder, vou morder. Estou nas costas dele aqui. Eita, eita. Muito bom, consegui me afastar. Mandar mais uma ameaça aqui para ver se o Espino se liga. Isso aí, Espino. Toma essa. Toma essa. Olha a rabada. Olha a rabada. Mordeu ele. Beleza. E eu bati aqui. Calma. O das pletas ali está muito ferido. Já mandei uma ameaça aqui. A galera está se reunindo ali. Muito bem. Caraca, estou com... Nossa, estou muito cansado. Não vai dar para dar uma investida no Espino. Vamos ver se a gente expulsa o Espino daqui pelo menos. Aí, ele está indo para lá. Vai para lá, Espino. A galera está aqui, todo mundo observando. Vamos fazer a proteção. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí, já mandei ameaça. O Espino está só olhando. Vou me afastar para cá. Proteger o meu amigo. Aí, vamos ficar aqui só olhando. Aí, já vou deitar. O Espino deitou lá também. É, eu acho que é trégua, galera. É trégua. Pelo visto. Tá bom, né? Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Foi muito engraçado. A gente conseguiu causar uma revolta dos Daspletossauros. O Daspleto que... Na verdade, é a gente que atacou o Espino sem querer. Eu admito. Mas aí, eu tive que pedir ajuda aos outros Daspletos. Senão, eu ia falecer. E agora, a gente tomou aqui. Olha, galera. Que reviravolta, né? Que reviravolta. Muito bom. Valeu a todos. Muito obrigado, então. Até mais. Lá está tendo uma tretinha ali de Metracantossauro versus Conca. Mas a gente vai ficando por aqui mesmo. Fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto